A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o CDE, avalia que apenas Brasil, Argentina, Islândia e Itália encontram-se hoje em recessão técnica entre os 38 países avaliados pela instituição. Caso esse cenário se mantenha, empregos e avanços sociais obtidos nas últimas décadas podem ficar comprometidos. A expectativa é que neste ano o Brasil tenha um crescimento próximo de zero e uma inflação ao redor de 6,5%. Para discutir as perspectivas da economia brasileira agora com a reeleição da presidente Dilma Rousseff, são nossos convidados o economista-chefe da Gradual Investimentos, André Perfeito, o professor da Unicamp, especialista em economia monetária e fiscal, Francisco Lupreato, e no Rio de Janeiro, o sócio-diretor da Mar Investimentos, Demian Fiocca. E também contamos com a colaboração do jornalista Dimas Soldi, que irá selecionar as perguntas enviadas pelos internautas pelo portal brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos analisar as políticas fiscal e cambial e o impacto delas sobre a inflação, o crescimento e a estabilidade macroeconômica. Eu vou começar com o André. André, como é que você está vendo essa questão, digamos, das prioridades conflitantes? De um lado, você precisa desvalorizar o câmbio para dar dinamismo na economia, mas o câmbio impactando a inflação, a questão fiscal exigindo ajustes que podem comprometer o desenvolvimento. Como é que você vê a saída desse embrulho? Bem, a gente está num samba do crioulo doido, para dizer o mínimo. Entre 2004 e até 2011, o real foi uma das moedas que mais se valorizaram no mundo. A gente perdeu só para o franco suíço. A gente ganhou da coroa sueca, do euro, enfim, de todas as moedas. Isso daí já teve um efeito que foi bastante deletério. E tem que lembrar que até pouco tempo atrás o governo se esforçava bravamente para tentar depreciar o real. Então, a gente tem que se questionar até que ponto isso pode acontecer ou não. O problema é que a gente foi pego numa situação, num contrapé. O governo precisaria ter desvalorizado o real antes, numa tentativa de dar dinamismo para a indústria nacional, só que está muito próximo do teto. Então, o momento não é oportuno para isso. Mas, grosso modo, eu não vejo com preocupação a questão da depreciação cambial por um único motivo. É bem provável que aprecie. E eu vou explicar por quê. A despeito do mercado real de fatores sugerir que ele teria que ter um câmbio mais próximo de três, porque a gente tem déficit de internação corrente ou coisa do tipo, o Brasil hoje em dia é o país que mais paga juros em relação aos outros pares do mesmo tamanho. Para ter uma ideia, a segunda moeda que mais pagou juros em carry trade, que é aquela operação que você pega dinheiro emprestado num país e dá em outro que tem mais juros, foi a África do Sul. O Rândio Sul-Africano pagou nos últimos 12 meses 5,3%. A gente está pagando 10,9%. Que loucura. Então, isso daí, pelo motivo financeiro, isso daí mais do que impede esse processo de depreciação mais tranquilo. O ideal seria cortar taxa de juros e aí é a situação em brinco. Mas eu acho que a gente vai falar isso mais para frente. Eu acho que é um tema central para a gente tentar entender taxa de câmbio. Tá, Felipe. Vamos pegar o Lopreato, que está lançando esse livro Caminhos da Política Fiscal do Brasil também, pela editora Unesp também. O Francisco, o que a gente tem de um lado, digamos, essa questão das contas externas que estão provocando um rombo considerável. É a questão dos juros para fechar o rombo, que é um paliativo. E, ao mesmo tempo, os juros têm um impacto sobre o orçamento no momento em que você precisa ampliar o superávit fiscal para manter a relação dívida-PIB. Como é que você vê também esse nó aí? Nós ficamos num nó muito grande em função do que o André disse, da valorização da taxa de câmbio durante um longo período. A Dilma, quando entrou no começo do governo, ela tentou desvalorizar um pouco e esse processo de início de desvalorização foi freado pelo aumento da taxa de inflação. Ele teve que frear. A questão central, que ela tentou também no início do governo dela jogar a taxa de juros para baixo e, com isso, eu acho que esse problema sobre o câmbio seria minimizado, mas agora voltou a subir a taxa de juros. Um tempo para cá voltou a subir a taxa de juros e um processo de valorização do câmbio se torna bastante presente e eu concordo que eu acho que vai valorizar, porque deu uma desvalorizada com esse momento. E o grande risco que nós corremos é uma valorização. Se eu puder interromper o professor, a gente pode até passar lá para o Rio de Janeiro também pensando nisso. Muita gente tem questionado que o dólar tende a ficar mais forte por conta do fio do contativismo nos Estados Unidos. Isso daí eu acho uma falácia, uma ilusão do mercado financeiro muito grande. Basta lembrar que o Japão, semana passada, iniciou um novo, quer dizer, aumentou o processo de contativismo deles. Eles estão comprando, estão injetando alguns bilhões de ienes no mercado mundial e o mercado nos Estados Unidos eles terminaram o contativismo, mas quem dera, depois de 3 trilhões e meio que eles colocaram na economia mundial, tem mais que liquidez. E na Europa a gente vive uma situação surrealista, onde a taxa de juros alemã de dois anos está negativa. No Japão também. Eu quero ver, está todo... No Japão está... Isso termina os nominais, não é nem reais. Não é, no Japão é negativo. Então, quer dizer, em um ambiente com liquidez dessa, ficar subindo taxa de juros, é brincar na piscina com o fio desencapado. É óbvio que pode dar um problema. Demian, quando a gente pega essa questão da taxa de juros brasileira, qual que é a intenção objetiva que você vê no Copom e no Banco Central? É realmente combater excesso de demanda que ninguém vê ou é justamente garantir esse fluxo de dólares para fechar as contas externas? Olha, Anacife, eu tenho uma visão, em certo sentido, mais positiva do que está acontecendo. Em primeiro lugar, a gente vem, de fato, com a inflação próxima do teto da meta, três anos, vamos dizer assim, e em algum momento é preciso tirar desse limite. Nós estamos num limite alto da inflação. Acho que nós temos, por outro lado, boas notícias do ponto de vista dos mercados internacionais para a inflação brasileira, que é a queda do preço do petróleo, a queda do preço de commodities agrícolas, que ajuda a uma redução do custo de alimentos no Brasil, e também uma certa desaceleração internacional. Acho que o espaço que a taxa de câmbio utilizou, de correção, digamos, de R$ 2,00 por dólar, algo assim, para R$ 2,5, eu não vejo como algo negativo, acho positivo. Eu acho que um câmbio mais valorizado, como em torno de R$ 2,5, pode ser R$ 2,6, pode ser R$ 2,4, me parece mais equilibrado do que uma taxa de câmbio a R$ 2 ou R$ 2,20. Isso ajuda a estimular a indústria, que acho que é um dos fatores chaves para a retomada do crescimento. Não vejo o Banco Central tendo subido os juros com o objetivo de subir o câmbio, eu acho que eles estão subindo os juros para conter a inflação mesmo, e talvez tenha uma certa ajuda dessas commodities internacionais, como eu mencionei, e um outro mercado que eu acho que também está se estabilizando, que também pode vir a ser uma notícia a contribuir para a inflação se moderar, é o mercado de aluguéis. O mercado imobiliário teve uma grande expansão com as políticas de crédito que o governo federal implantou desde 2009, foi bem sucedido, mas isso afetou também o preço dos aluguéis. Acho que agora, seja do ponto de vista de mercado, a gente tem uma certa estabilização de preços de aluguéis, seja do ponto de vista dos contratos que estão vigentes, temos uma boa notícia no IGPM, que é o índice que corrige os aluguéis, que está rodando a 3% ao ano apenas. Então, acho que tem alguns fatores que podem nos ajudar a desinflar os preços, reduzir a inflação, e, portanto, tem algum espaço para essa taxa de câmbio mais alta. Não vejo o BC insistindo em juros altos apenas com uma meta de câmbio, é muito difícil colocar a taxa de câmbio exatamente onde um BC quer. Ele só avisou o mercado o movimento de apreciação do real, de valorização, quando isso estava acontecendo, procurou suavizar também a desvalorização, quando ela aconteceu agora, mas eu não acho ruim essa taxa de câmbio em que a gente está, não. André, o mercado hoje, o setor que tem mais desconfiança em relação à política econômica é o mercado de capitais e o mercado financeiro. O que seriam as sinalizações? E, por outro lado, a gente sabe que o mercado, evidente que ele quer ganhar também, mas ele quer algumas previsibilidades. O que seriam as sinalizações capazes de acalmar o mercado? Se bem que a gente sabe também que o mercado faz muito alarido no boato e, do fato, ele se acalma. Bem, o mercado é que nem qualquer tipo de empresário, para especular. Se você abre uma banca de jornal, você está especulando. Não tem... Bem, eu trabalho no mercado financeiro. Eu acho que essa visão, às vezes, meio demoníaca que se faz no mercado é um pouco fora do lugar. A gente tem que partir das perguntas corretas, Nacife. Eu acho que é... Qual é a questão central do Brasil, na minha opinião? O grande problema de fundo que gera esses problemas... Ah, falta de confiança, problema fiscal, problema no campo. O que que está... Qual o nome do jogo mesmo, né? Porque todo mundo fica com esse mal-estar inominável, né? Parece uma espécie de depressão, um luto que não acontece, né? O que que de fundo está acontecendo? Nos últimos 20 anos, desde a implementação do Plano Real, especificamente desde 1999, com o sistema de média de inflação, a gente tem vivido um momento de queda da taxa de juros no Brasil. A taxa de juros veio cair de forma sistemática. Então, a queda da taxa de juros, a gente pode achar muito interessante e ter uma leitura talvez mais ingênua, eu acho que, de um keynesianismo, né? Se você baixa a taxa de juros, automaticamente você aumenta o investimento, vírgula. Não é verdade isso. Quando você joga a taxa de juros para baixo, você força as outras taxas de rentabilidade da economia para baixo. Esse processo, só para colocar para o telespectador, não é tão complicado. Quando o Banco Central joga a taxa de juros para baixo, ele está jogando dinheiro na economia. Na hora que ele faz isso, outros ativos, o preço sobe e a rentabilidade dele cai. Quer ver um exemplo? Ele está falando de mercado imobiliário aqui. A rentabilidade do aluguel em São Paulo, segundo a FIP, em 2008, a razão do preço do aluguel sobre o valor do imóvel, em 2008, era 0,78. Ou seja, o aluguel era 0,78 do preço do imóvel. Com a alta do preço dos imóveis, essa razão caiu para 0,45. O salário da classe D e Eco do Vireu C subiu, a rentabilidade do empresário caiu. A gente está vivendo um processo de quase choque anafilático, dentro das expectativas do que é razoável a um nível considerado seguro, só para ser bem keynesiano aqui, da taxa de juros, da taxa de retorno. Esse tipo de coisa que está gerando o mercado financeiro, não tem como você resgatar a credibilidade, é esse que é o meu ponto, só para responder a sua pergunta. Não tem como resgatar a credibilidade de forma automática. Na verdade, você tem uma mudança de leitura ou de percepção a respeito do país. Coisa que, às vezes, posturas mais em choque, que nem a presidente às vezes faz, torna difícil esse processo. Eu queria colocar isso, eu acho que o André colocou num ponto, que para mim é um ponto central, e que a Dilma tentou enfrentar, Lula não, manteve uma taxa de juros muito alta e no começo o governo Dilma colocou a taxa de juros no patamar de, em termos reais, 2%. Isso provoca uma queda tão acentuada, provoca uma mudança muito importante na economia brasileira. Primeiro, como o André colocou, cai a rentabilidade de vários setores. O parâmetro para a comparação é outro. Não se coloca mais uma taxa de juros em termos reais, 12, 10... Em 2005 a taxa de juros era 12% em termos reais. Em 2005, antes e ontem. Então, a rentabilidade cai. Quando fez isso, essa queda provocou, além de tudo que o André falou, eu queria completar com uma coisinha, que várias das empresas tiveram perda no ganho financeiro, que tem que ser computado. Fora isso, todos os agentes perdem. E, a partir daí, eles são obrigados a sair da zona de conforto, da zona de conforto que eles tiveram desde muito tempo, e é uma herança nossa dos anos da alta inflação, sair da zona de conforto que é alta rentabilidade e liquidez. E, para ganhar alguma coisa a mais, eles teriam que alongar o prazo. E, com isso, o risco é maior. E, coisa que manter a taxa de um ganho em LFT ou um título no curtíssimo prazo, isso não tem risco nenhum. Essa é a mudança. Agora, para fazer essa mudança, nós temos que, primeiro, não é simples. O atrito... O que eu estou ouvindo aí... E, só para comentar um minuto, teríamos que compor ou fazer novos títulos, novos instrumentos financeiros para permitir essa mudança. Nacife, o pessoal fala muito, e eu quero ver lá no Rio de Janeiro também esse negócio, fala muito de infraestrutura. E tem que fazer obra de infraestrutura. É verdade. Esse país carece muito disso. Mas existe uma infraestrutura financeira, eu, como da indústria, posso falar isso sem nenhum constrangimento. Não tem pessoal qualificado no volume necessário para avaliar projetos de risco, porque nunca foi necessário. Quando você tinha uma taxa de juros desse tamanho... Em 2019, começou e recuou. Começou, né? Então, quando a gente começou em 2011, essa queda de taxa de juros forte, que o Banco Central fez para responder, e não foi problema nosso, mas fora também, tem que lembrar, a Europa ia virar geleia, ia acabar o erro. Os Estados Unidos entrou no processo de downgrade, que teve um shutdown da economia norte-americana. A gente estava num processo de pânico. Agora, assim, a gente tem que construir essa infraestrutura. Essa infraestrutura é difícil. E mais do que isso, cara, não é simples fazer isso. Então, o mercado está tendo que se adaptar. Nessa hora, por isso que eu fico receoso, às vezes, do governo, tem que ter essa sensibilidade. Não é frescura do mercado financeiro. Isso que eu queria apontuar só. Daniel, essa questão da infraestrutura, você também que está atuando na área, a partir do momento que você derruba a rentabilidade aqui do curto prazo, você também cria um espaço maior para o longo prazo. Qual que é a dificuldade que tem hoje para fazer esse remanejamento da poupança do curto prazo para o longo prazo? É excesso de risco? São fatores imponderáveis? Deixa eu ponderar duas coisas. Em primeiro lugar, eu acho assim, sem dúvida, uma taxa de juros real mais baixa, estável, é melhor para o país. Você pode ter, vamos dizer, no momento da transição, setores e grupos de interesses e rentistas, etc., a favor ou se queixando, mas, de modo geral, você faz com que, para se poder ganhar dinheiro, tem que se ir para atividades reais, em vez de ficar apenas nos títulos públicos. E também a taxa de retorno exigida nos projetos reais cai, porque a sua melhor alternativa com liquidez e segurança, que é o título público, está rendendo menos. No setor imobiliário, por exemplo, eu acho que o juros mais baixo estimula, eu não estou de acordo que ele desestimule. Por quê? Porque como o percentual de aluguel caiu, não porque caiu o aluguel, mas porque aumentou o valor dos imóveis, ao aumentar o valor dos imóveis, você estimula mais empresas a construírem, porque aumenta a possibilidade, o valor do que você vai vender. Então, o mesmo vale para a infraestrutura, ou seja, para a infraestrutura é desejável sim uma taxa de juros, uma estrutura de juros mais baixa. Esse movimento recente do Banco Central, eu vejo como um movimento de curto prazo. Ele está ajustando o momento de juros a uma condução da meta de inflação, está visando a inflação nos próximos, pulando dois trimestres, terceiro, quarto, quinto trimestre, que é onde a Polícia Monetária consegue atuar. Agora, quanto ao desempenho da infraestrutura, em primeiro lugar, eu não sou pessimista, no sentido que você comentou, de que o Brasil não tem pessoas, não tem estrutura para fazer, não tem pessoas para analisar o risco. Sempre que se expande algo, essa expansão que exige muitas coisas, pega em algum gargalo. Pode pegar na disponibilidade de energia, pode pegar na disponibilidade de pessoas, pode pegar na disponibilidade de recursos financeiros, sempre tem algum gargalo. E quando você cresce, superou um gargalo, aparece o próximo. Então, eu acho que essa grande demanda por engenheiros, por operários, ou seja, que o setor de construção tem demandado, é inevitável e é um sinal bom. Agora, um ponto que acho que a sociedade brasileira discute pouco, me parece ter um impacto enorme na expansão da infraestrutura, é a burocracia. E aqui, acho que a discussão fica, inclusive, prejudicada, porque quando se fala de burocracia, todo mundo concorda que tem que ter menos, mas quando se procura simplificar, logo vem, inclusive na mídia, uma crítica de que querem tirar os controles, querem fazer as coisas sem controles. Burocracia e controle são mais ou menos duas palavras para falar da mesma coisa, pelo menos em 80% dos casos é a mesma coisa. Então, por exemplo, licenças ambientais, é um ponto crítico para a infraestrutura, tem projetos que se atrasam um, dois anos em relação ao previsto, porque a licença ambiental demorou. E outras coisas, quando um procurador, junto com um juiz, decide mandar parar uma obra de 5 mil pessoas, ah, porque tinha que ouvir, mas esse daqui, mas aquele lá, de modo geral a sociedade tende a apresentar a paralisação como certa. Quando muitas vezes é possível discutir o que se queria discutir sem paralisar o empreendimento. Então, eu acho que do ponto de vista de travas, de burocracias, de exigências, há um grande trabalho com o qual o Brasil pode ganhar. Isso não é culpa de ninguém, é a tendência natural das sociedades democráticas ter cada vez mais controles, até que os controles fiquem hipertrofiados, fiquem excessivos. É assim mesmo, acontece nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, em qualquer lugar. Mas de tempos em tempos, acho que a sociedade tem que encarar essa questão da burocracia. Na infraestrutura, que a gente acompanha de perto, posso dizer, o impacto, por exemplo, de licenciamento ambiental é maior do que o impacto de disponibilidade de recursos financeiros. Vamos a uma pergunta selecionada pelo jornalista Dimas Soldi, lembrando que o programa é ao vivo. Você ainda pode ver a sua pergunta pelo portal brasilianas.org. Dimas. Boa noite a todos. O Ciro Araújo, do Rio de Janeiro, quer entender um pouco melhor o que é o superávit primário. Ele pergunta se em condições externas, desfavoráveis como agora, a busca por um superávit primário pode limitar o crescimento de um país. Está ótimo, ok. O superávit primário, ele é a parte de receitas e despesas do governo, fora pagamento de juros. Então, a meta de primário foi colocada como referência importante, por quê? Porque, como o pagamento de juros é uma conta mais ou menos autônoma, existe a dívida, existe o custo. O governo não pode escolher pagar ou não pagar juros, está contratado. O primário é o que o governo pode operar, pode agir sobre essa conta e por isso que essa é a meta. O resultado primário foi importante, especialmente na década de 90 e depois no início dos anos 2000, para construir credibilidade na solvência da dívida pública brasileira. Durante os anos 80 e anos 90, nós tivemos, até o início dos anos 2000, 2002, por exemplo, tivemos crises de confiança muito fortes no país. Eu acredito que hoje a questão de solvência está superada. O Brasil tem uma dívida que não é grande, tem uma tendência que não é explosiva, tem um balanço de pagamentos que lhe dá grande conforto do ponto de vista de reservas, por isso também não vejo investidores podendo pressionar por uma situação de muita incerteza fiscal. O primário hoje é mais uma questão de dar credibilidade à política pública, ou seja, fiscal, das contas públicas, no longo prazo e de ancorar as expectativas no curto prazo, ou seja, o que o governo vai fazer neste ano, no ano que vem. Eu entendo que um superávit primário cair em um país que tem uma boa situação de solvência, quando a economia desacelera, não é equivocado, é até o desejável. Por quê? O governo, em tese, está arrecadando menos e por isso o superávit, ou seja, o excesso de recursos foi menor. Mas se o governo cortasse muito o gasto junto com uma desaceleração independente da economia, nós teríamos um movimento pró-cíclico, ou seja, quando desacelera a economia, o governo acaba acentuando a desaceleração e, por outro lado, quando a economia acelera, se o governo dissesse, vou gastar mais só porque está acelerando, tenho espaço no primário, ele também estaria acentuando uma aceleração que poderia ser excessiva. Bom, vamos para o primeiro intervalo em brasileiras.org. Volta já! Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que hoje discute os desafios para reaquecer a economia. Nesse segundo bloco, vamos tentar entender como seria possível fazer a transição do crescimento baseado em consumo para um crescimento baseado em investimentos. Lopriato, como é que você vê essa transição? Já que você tem que fazer um ajuste fiscal, tem um conjunto de políticas públicas que não podem ser abandonadas, o que seria o prazo? Qual seria a estratégia, o prazo? E o mero fato de você reduzir consumo, você acha que já induz ao investimento? Ou são sistemas paralelos aí para garantir a transição? Primeiro, até comentando um pouco o que o Damião falou em relação ao superávit primário, eu concordo, queria salientar, porque esse é um ponto importante e é muito controverso. Eu acho que o fato de termos abaixado o superávit primário não é um grande problema hoje. Nós não temos o problema de sustentabilidade da dívida ou solvência dessa dívida. Então, eu acho que isso é o de menos. O que eu critico foi essa certa incerteza com que lidaram com isso. O trabalho poderia ter sido apontado de uma forma mais clara em que direção se vai. Você fala aquelas manobras contábeis? Manobras e ninguém tem certeza qual é o valor do superávit. Aposta no valor baixo e defende isso, entrega isso, sem precisar fazer uma avaliação ruim, como ficou à luz de todo mundo. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Em relação aos investimentos, a gente não precisa, nós não precisamos, não há uma dicotomia entre cai consumo para subir investimentos. O que eu acho que nós precisamos é fazer uma política forte em relação à infraestrutura e, para isso, eu acho que nós pagamos um preço alto, voltando à questão central da taxa de juros. Quando a taxa de juros caiu, a rentabilidade dos investimentos em infraestrutura também tiveram que cair e isso criou um atrito muito forte entre o governo Dilma, que queria dar menos, e os possíveis concessionários, que queriam um ganho maior. Eu acho que isso tende a caminhar melhor agora, porque algumas arestas podem ter sido aparadas e a Dilma tem que negociar mais. Isso é um ponto importante. Um outro ponto que eu considero fundamental, em termos de investimento, é decidir. Nós passamos num patamar. Nós já superamos aquele primeiro momento, não que a gente vai deixar de fazer isso, mas as políticas sociais. Nós incorporamos 40 milhões de pessoas, aproximadamente, no mercado de consumo. Essas pessoas querem mais. Elas querem mais. Antes, elas tinham problemas de alimentação, agora que se passaram, mudaram de patamar, elas querem escolas, educação, saúde, transporte, problema urbano. Então, esses serviços públicos em geral, isso, para mim, seria um instrumento importante de peso para que o governo pudesse se concentrar para, junto com a infraestrutura... Ou seja, você casa o atendimento à população com geração de emprego e de investimento. Isso. André, vocês são do mercado, vocês são a corrente de transmissão entre o que as autoridades monetárias falam e o que o investidor recebe. O que significava para vocês, por exemplo, o ministro Guido vir com uma projeção que era desmentida no dia seguinte? Qual o curto-circuito que dava na cabeça do investidor? Era muito ruim para dizer o mínimo. O ministro Mantega, infelizmente, incorreu em mais erros do que deveria na comunicação. Por exemplo, eu participo de um grupo de economistas, com o secretário Marcio Holland, outros economistas do mercado financeiro. Foi uma vez só que o ministro deu a entender uma coisa e aconteceu outra. Entendo que o exercício do ministério é muito difícil, mas isso acaba gerando um seguinte problema. Se eu não tenho confiança nem sobre a respeito do que é o cenário mais provável do ministro da Fazenda, eu vou confiar aqui, aumenta o risco. Risco aumenta juros e aí acaba batendo nisso. Colocando aqui algumas questões importantes, o baixo crescimento do Brasil. O Brasil não está crescendo pouco. Se eu for pensar bem, a absorção doméstica está em um patamar bastante elevado. O que a gente teve é que o consumo das famílias parou de crescer, estacionou em um patamar elevadíssimo. Ninguém pode questionar, não é um patamar bastante elevado. Só que por conta desse problema da taxa de juros, ela acabou encontrando resistências para aumentar o investimento. Vale anotar que isso é um problema só de ordem macroeconômica. O governo teve problema de ordem microeconômica, de como determinar as concessões, se eu determino a tiro, logo eu, governo, etc. E teve outras coisas curiosas que aconteceram no Brasil. Por exemplo, pega o setor de energia elétrica. Todo mundo critica, 9 entre 10 economistas mais ortodoxos, reclamam da interferência do governo. Era uma demanda da Fiesp, da Firjan, todo mundo queria a energia mais barata. As empresas concessionárias tiveram as concessões inicialmente dadas em 1993 e de lá para cá foram renovadas. Em 1993, a gente não tinha nem um plano real. Tenta imaginar quanto era a taxa de retorno implícita desses projetos. Elevadíssimas, no mínimo. Agora, com o mercado, você não mexe por decreto, você negocia isso. Eu, pelo menos, gosto de acreditar que institucionalmente isso poderia ter sido feito de forma, colocar dessa forma, mais elegante. Não precisaria ter sido tão conflituosa. E esse processo de investimento é a questão central. O problema é o seguinte, da forma que eu vejo. Essa classe D e E virou C. Essa elevação da classe D e E a C gerou um estímulo enorme ao investimento. Afinal, tem demanda lá. Só que, como o investimento não acontece porque caiu a taxa de rentabilidade, falando em termos macroeconômicos, esse crescimento da classe D e E C não vai se traduzir de forma virtuosa em investimento. Mas ele pode se degenerar à inflação. Então, esse processo, eu também não sou tão pessimista, não. Eu acho que a gente tem que, justamente o gargalo que gera o desafio, por exemplo, criar mais mão de obra especializada no mercado financeiro para o setor, justamente para fazer a poupança privada e para investimento privado. Mas o jeito que está o mercado hoje, por questões que extrapolam, às vezes, o campo da própria economia, a indústria financeira não faz o que ela teria que fazer, que é diminuir a simetria de informação. A gente acaba aumentando a simetria de informação. Exemplo disso, quem ficou vendido em Brasil perdeu dinheiro nos últimos anos. Ninguém questiona isso. Perdeu dinheiro. O brasileiro não está comprando o Brasil, mas estrangeiro está. O homem de estrangeiro direto está elevadíssimo. Na hora, sexta-feira, teve um leilão de energia eólica, teve um desconto maravilhoso que foi dado, uma empresa estrangeira comprou tudo que eles podiam. Aí, brasileiro fica vendido no Brasil e estrangeiro fica comprando. Por quê? Porque a taxa, para eles, é mais que apetitosa. A BMW acabou de abrir uma fábrica no Brasil, falar que esse país vai quebrar é uma piada de mau gosto. Agora. Não foi só a BMW. A BMW junto com várias outras. Então, a BMW, acho que tem um caráter... Porque alemão não erra. Alemão não é... Bem, eu sou fã deles, mas eles têm essa característica de fazer uma coisa mais centrada. Então, de novo, temos que ir para o investimento? Verdade. O consumo caiu? Não. Uma coisa contradiz a outra? De forma alguma. Mas a ascensão da classe D e C, isso daí implica desafios de ordem estrutural. Antes de passar ali, só para colocar uma questão importante, a inflação no Brasil. Eu concordo, como foi dito, que você tem uma questão melhor lá fora, como a ódio tem caído, o preço do petróleo tem caído. Agrícola tem caído, isso daí pode resolver parte de um problema da inflação que é conjuntural. Estruturalmente falando, o que está subindo é serviços. Serviços é salário. Salário é emprego. Mas olha que curioso isso. A elevação da classe D e C bateu fortemente o IPCA. A gente tem uma porcaria de índice, que é o IPCA no Brasil, que mede a inflação na camada mais rica. Porque o Brasil é um país tão absurdamente desigual, que você tem o IPCA e o NPC. O que está subindo fortemente é empregado doméstico. Está subindo uma taxa de 10% ao ano e é o quinto maior peso do IPCA. Então, o que acontece? O Banco Central fica num dilema absolutamente bizarro. Eu tenho que levar a taxa de juros para transformar em uma nova classe C em D e E de novo? Agora, o fato é, segundo a Organização Internacional do Trabalho, relatório do ano passado que foi divulgado, o Brasil tem 13% das domésticas do planeta. Se a gente quiser construir uma civilização mais ou menos organizada, isso tem que mudar. Só que isso é difícil. Você está falando justamente para a classe dos detentores de capital que vão investir, que um, você vai ganhar menos e dois, sua renda real vai cair. Calma. Esse que é o jogo que é difícil se administrar de forma política. Mas, de novo, eu acho que tem espaço. Esse Brasil é óbvio que dá dinheiro. Ninguém questiona isso agora. Tem que saber medir isso, conduzir isso de forma um pouco mais tranquila. Demian, você passou por uma grande empresa privada, passou por várias empresas privadas, passou pelo BNDES. Qual é a dificuldade? Quando você pega, por exemplo, um projeto de infraestrutura, você pode movimentar capitais para infraestrutura, empreiteiras, indústria de máquinas e equipamentos, conteúdo nacional. Você pode incluir outras externalidades. Esse modelo de investimento, de planejamento do investimento pelo setor público, não precisaria ser mais integrado, mais sistêmico para poder ganhar essas sinergias todas? Olha, sim. Ou seja, existem várias entidades públicas, agências, órgãos. Não é só o Poder Executivo que precisa estar trabalhando para conseguir viabilizar investimentos, especialmente na área de infraestrutura. Eu acho que existe um esforço nesse sentido, mas acho que, inclusive, na sociedade, há pouco respaldo a simplificar e desburocratizar as dificuldades de investimento. Vou dar um exemplo. Você tem casos de linhas de transmissão que, no leilão, se prevê uma licença ambiental para um ano e leva três anos. Mesmo que, corretamente, se podia fazer, não havia nada excepcional, sem nenhum problema, simplesmente porque se exigem coisas demais, se fazem relatórios de 10 mil páginas e tal. Você teve uma rodada de petróleo, a última, que se chamou de não convencional, e aí alguém do Ministério Público, não convencional, pode ter um risco ambiental, tem discussão nos Estados Unidos, está se dificultando a concretização desses contratos. Em várias outras áreas acontece isso. Na área de hidrelétricas, nós tivemos hidrelétricas que poderiam ter uma geração muito maior de energia e que foram feitas a fio d'água, ou seja, sem um reservatório significativo, portanto, não podendo guardar água de anos bons de chuva para anos piores. E aí, agora, estamos com um grande custo na geração de energia. O sistema se mostrou robusto o suficiente para evitar escassez de energia, racionamento, mas houve um custo grande financeiro para vários dos agentes desse setor. Estou dando exemplos concretos de coisas que a gente pode simplificar, que é no microeconômico e que é onde eu vejo estar os maiores impactos. A expansão das grandes mineradoras brasileiras, por exemplo, não foi por falta de recursos financeiros, que não foi mais rápida, foi por demora nas licenças ambientais. Então, essa agenda de desburocratizar, simplificar e colocar menos poder para quem pode travar, mais poder para quem quer realizar, eu acho que é uma agenda cuja importância a sociedade ainda não percebe de maneira realista. Você tem poucos casos de projetos de infraestrutura que ganham um leilão de concessão com a estruturação de agentes privados no capital que não conseguem ir à frente com apoio, inclusive, de BNDES e tal. A maior parte dos casos do que demora é por dificuldades que são alheias à engenharia e alheias à estrutura de capital e ao financiamento. Então, agora, quanto à capacidade financeira, eu acho que um certo aumento no preço da gasolina e também, eventualmente, a reinstituição da CID vai dar para o setor de petróleo e para o Estado brasileiro com a capacidade de investir mais, seja na área de produção energética relacionada ao petróleo, seja na área de transporte e mobilidade urbana. E acho que no setor de eletricidade, que sofreu bastante, pagou uma conta dessa falta de chuvas, tem de haver também algum aumento de tarifas. A boa notícia é que eu acho que na inflação tem algumas coisas indo melhor, com modos para baixo, petróleo para baixo, aluguéis mais estáveis e uma economia também não aquecida, o que também ajuda a evitar uma inflação muito alta. E, por fim, para a retomada do crescimento, a perspectiva de lucratividade acho que é fundamental. Para a indústria, um dos melhores indicadores disso, uma das melhores alavancas disso é a taxa de câmbio. Por isso, eu estou contente de ter uma taxa de câmbio mais desvalorizada. Eu acho que isso vai trazer um maior alento para a indústria e permitir uma certa retomada de confiança e do investimento da indústria. Mas você acha que com esse aumento do Selic, o Banco Central não está sinalizando aí que, pela um décima vez aí, de usar o câmbio como elemento contra a inflação? Eu não sei se é só o câmbio. Os juros afetam a economia pela via do crédito, pela via do câmbio e pela via das expectativas. Como, de fato, a inflação está no teto da meta, na verdade, a gente não precisa ter uma conclusão só de por que o Banco Central subiu, os juros subiu, porque a inflação não está dando margem ao Banco Central para manter onde ela estava. Mas, como eu acredito que há um espaço para a inflação não sair do controle, eu acho que a Polícia Monetária pode depois voltar a uma trajetória de queda. Não é para já, mas eu acho que pode voltar para uma trajetória de queda. Então, um programa a partir para discutir essas metas inflacionárias que até hoje não me convenceu de que tem efeito sobre a inflação. É sobre esse ponto que eu queria levantar. O André colocou a questão da mudança estrutural que o Brasil viveu, está vivendo. Nós tivemos um volume muito grande de pessoas que entraram no mercado consumidor e isso é fundamental para se entender a inflação brasileira de hoje. O grande problema da inflação brasileira, um dos grandes problemas, é a questão da inflação de serviços. Essa inflação de serviços, em grande medida, é provocada por essa mudança estrutural que a economia brasileira está sofrendo. e enfrentar isso com aumento de taxa de juros, bom, algum tempo a gente pode conseguir, mas que custo? Que taxa de juros? Então, mas a minha dúvida é o seguinte, André... Vai ser brutal para o desemprego e tal. Não é esse o caminho, né? Não é certamente não é esse o caminho. Se você aumenta a Selic, o impacto sobre o crédito, sobre uma taxa de crédito ao consumidor, qual que é? É mínimo. Se você joga no plano de negócios de 15 anos e tudo, o impacto é grande. Então, esse modelo de metas inflacionárias, no fundo, quando a inflação aumenta, o consumo continua sendo estimulado e o investimento passa a ser penalizado. Olha, essa discussão vai longe. Vai longe, vai longe. Então, tem que ter outro programa, né? Só para falar do DME, eu acho que até concordo com ele, a tendência não é de inflação explodir de forma alguma, né? A gente tem aí, mesmo porque boa parte do ajuste já está sendo feito, né? A criação de vagas líquidas está diminuindo, o que faz com que o salário cresça menos, né? Então, quer dizer, a boa notícia é que está todo mundo achando ruim. Quer dizer que isso é uma boa notícia, né? Que as pessoas estão se sentindo mais forte no bolso. Agora, em relação ao que o DME falou, é importante, que é uma questão desse aspecto regulatório que ele falou das concessões, tem uma hipótese muito boa, no sentido de bastante consolidado, dentro da ortodoxia, né? Que é a hipótese da insegurança, da incerteza jurisdicional, né? Eu acho que tem que melhorar mesmo. Tem questões dessa ordem microeconômica que não tem por que a gente, eu como keynesiano, questionar isso. Isso é óbvio que tem que melhorar muita coisa, inclusive, respeito disso também. O que a gente precisa ver agora, a questão da inflação do sistema de metas, eu vou falar de um jeito meio forte aqui. O mundo mandou as favas, os bons modos, os monetaristas. Ninguém mais liga para essa porcaria em lugar nenhum do mundo. E a gente vai ficar brincando como se fosse a rainha da Inglaterra, não existe isso. Agora, tem que tomar alguns cuidados. Quais são os cuidados existentes? O sistema de metas se estabeleceu de forma bem sucedida no Brasil. O custo de ter levantado essa estrutura chamada sistema de metas foi caríssimo para o povo brasileiro. Eu acho que não vale a pena você pegar e jogar fora porque não funciona. Eu acho que tem que começar a regimentar coisas possíveis. O Brasil é um país, bem, Chico de Oliveira, um ornitorrinco esse país. Você é um país que tem 11 índices de inflação diferentes por mês. Em relação ao aluguel que foi colocado aqui, é verdade, o aluguel é reajustado para um índice que nem o IGP-M que é sensível à variação do petróleo. Não faz sentido isso daqui. Agora, foi muito caro construir isso. Vamos manter isso na medida do possível. Agora, a gente não pode ser ingênuo na utilização disso. O mundo está no meio de... Não é uma guerra cambial que o Neil Mantega falou, mas ele está certo e com medida. Na minha opinião, obviamente, mas é uma guerra monetária. O mundo entrou numa situação, quando se trata da política monetária global, completamente fora de lugar. Só para dar um exemplo, os Estados Unidos, nitidamente, a gente tinha superávit, dizendo o órgão dos Estados Unidos até 2008. Eu acho que isso aí que estava sendo dito também. Esse superávit virou um déficit brutal. Os Estados Unidos abriu mão do papel dele. Qual era o acordo depois da Segunda Guerra Mundial? Mundo, produza. Eu vou ser importador de última instância. Como eu pago isso? Agora, os Estados Unidos falaram, olha, se virem, o Japão está acumulando déficits comerciais sem tamanho. E nisso, a China surgiu. Quer dizer, a gente está no meio de uma briga de cachorro grande, por assim dizer. Agora, nós, como brasileiros e o Brasil, o Banco Central Brasileiro, que eu acho que não está sendo... O Banco Central Brasileiro fez um trabalho muito honesto, dado o grau de complexidade que a gente está, eu acho muito justo do pessoal do mercado financeiro acusar toda hora isso. Não sei se é verdade isso. Eu acho que é fácil você falar depois, né? Mas é exposta, né? Mas a gente está nesse momento difícil. Inflação no Brasil tem esse problema civilizatório, que o Delfim Neto fala. Ele tem razão nisso. É civilizatório a elevação dos serviços. Agora, a empregada doméstica, ela não vai voltar, que nem ele fala, daquele jeitão dele, né? Usava sabão de coco, agora usa adove. Só um economista com 3PHD em Chicago para falar que vai parar de usar adove e vai usar sabão de coco. Não existe isso. Agora, esse jogo é um jogo político e eu tenho receio que a presidente Dilma não tenha talvez o charme, o carisma necessário para fazer isso. Vai ser muito difícil. Esse crescimento dessa nova classe média pode se degenerar em inflação. Mas, de novo, sou otimista. Eu acho que qualquer país decente passou por isso. A gente vai passar. Dói? Dói. É chato? É. A gente vai enfrentar. Segundo, só uma pergunta enviada pelo portal brasilianos.org e selecionada pela jornalista Dima Souge. O Carlos Araújo da Costa, do Rio de Janeiro, quer entender um pouco mais o funcionamento das empresas. Ele pergunta se aqui no Brasil elas deixam de investir mais na produção, no aumento da produção, para ter lucros maiores. Bem, tem uma situação no Brasil. Você falou, vou trazer o assunto aqui, que tem a questão do ganho financeiro que as empresas tinham aqui no Brasil. Eu não vou citar o nome, mas em 2008 uma grande produtora de alimentos especulava em dólar. Quase quebrou, levou todo mundo junto. E olha só que curioso, o passivo externo privado naquela época, em 2008, era 100 bilhões de dólares. Passivo externo das empresas. Hoje está em 180. Imagina o Banco Central não intervém para segurar o câmbio e todo mundo fica com o dívida na mão e o dólar explode na cara de todo mundo. Então, quer dizer, fica esse jogo meio complicado. Mas o que o Banco Central criou na época lá para acalmar os exportadores eram operações que permitiam ganhos financeiros e responsáveis até. Ele levou a quebra dessa empresa. Mas a economia tem esse charme, né? Porque é o que pode, é o que dá para ser, do jeito que se dá, não é... Mas às vezes tem jeitos melhores. É, então é. Nós vamos para o segundo intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos a apresentar o Brasileiras.org sobre os desafios da economia brasileira. Nesse último bloco vamos discutir um pouquinho as características aí da inflação brasileira. Já se falou aqui dessa questão da inflação de serviços, do aumento de salários, que é algo civilizatório, mas como que entram as demais características da inflação? Eu queria colocar um ponto nisso, que eu acho que não é um problema recente, é um problema que pode chamar-se de histórico no Brasil, que vem lá há muito tempo, a questão da indexação. Nós fizemos o Plano Real, a inflação caiu, mas ao longo de todo esse período, desde o Plano Real, nós continuamos com o processo de indexação muito forte. Em vários preços, o setor de serviços indexa normalmente. Distros públicos? Os serviços públicos também, a questão de escolas, por exemplo, também indexa. Então, esse tipo de característica, que é bem forte no Brasil, isso complica fortemente a questão do sistema de metas de inflação. Se nós pegarmos essa mudança estrutural que nós estávamos comentando, a ascensão de um volume de pessoas muito grande que passaram a consumir, junto com essa outra característica de indexação, nós temos um problema muito grande para a questão do sistema de metas de inflação, que teria que ser repensado. André, por que esse impacto, o câmbio, que é o contrário de outros países que adotam sistemas de metas inflacionais, o fator câmbio impacta tanto aqui internamente, alimentos impactam tanto aqui internamente e menos em países europeus e nos Estados Unidos? Tem peculiaridades, o preço dos alimentos é relativamente mais alto aqui também, então isso aí acaba sendo mais forte, esse pass-through. Mas acho que o principal canal é a indexação, por exemplo, você tem o IPA, o IPA é 60% do IGP, o índice de preço atacado é 60% do índice geral de preço. Variações do câmbio mexem no IPA agrícola ou no, enfim, commodities, forma geral, que acaba batendo na inflação que vai reajustar o meu aluguel, enfim. Você tem canais de transmissão bastante sui generis, para falar o mínimo desse país. Agora, isso daí se resolve aos poucos. O que a gente teve no TI no Brasil é um passado que não consegue deslanchar. Apesar de eu ser economista, eu gosto de ver muito essa questão como uma questão de ordem sociológica barra psicológica. A gente vive num país que insiste em não conseguir se reinventar e pensar para frente. Esse é o ponto principal. Não adianta a gente ter... A gente não consegue criar no Brasil uma ideia, um mito fundador que seja suficientemente forte que nos lance. Mas só para fazer... Como o Florestan Fernandes já colocou, brincando, quem nasce na Alemanha, o que é? Alemão, na França, francês, na Inglaterra, inglês, na Argentina, argentino. No Brasil, o que é? Brasileiro. Mas por que brasileiro? Porque o sufixo eiro é sufixo de ofício. É que nem padeiro, pedreiro, marcineiro. Então, a lógica subjacente da gente com esse país sempre foi ganhar dinheiro e acabou. Falta projeto de nação. Isso daí tem um custo, é quase que nem a palavra liberdade. Ninguém sabe definir, mas todo mundo sabe o que é. Esse projeto de nação não se construi. E não adianta nada nós, economistas, falar, não, aperta ali, faz aqui. O DMEA tem toda razão, a questão de infraestrutura é básica e a sociedade não se atenta. Mas por que se não atenta? Porque não está atenta a nada. A presidente Dilma, de novo, ela tem um desafio muito grande na mão e eu fico muito preocupado, não por conta dela, mas por conta da gente conseguir construir um sentimento de nação. Enquanto isso, eu tenho que ficar vendo, sem paciência nenhuma, gente pedindo para militar intervenir de novo no Estado brasileiro. É uma piada de mau gosto. É uma situação que chotesca isso. Então, enfim, são esses os desafios. Demir, essa agenda de reformas que foi colocada aqui, o que seriam os pontos centrais? Você falou, enfatizou muito essa questão das leis ambientais, mas você tem também reformas microeconômicas na área financeira, na área monetária, a questão da burocracia, como deflagrar, você que já esteve nos dois lados do balcão, como deflagrar esse processo de reformas internamente? Em primeiro lugar, eu entendo o seguinte, de fato o Brasil tem que tolerar uma inflação um pouco mais alta do que outras partes do mundo, concordo com esse ponto de vista, por conta da indexação e também por conta da transformação social que estamos vivendo, ou seja, a melhoria da distribuição de renda e dos salários mais baixos aparece no índice de inflação como um custo para a classe média. Como foi comentado, o IPCA, ele mede a inflação para uma família que ganha até 40 salários mínimos. Então, para essa família, o rendimento dos serviços de classes mais baixas vira custo. Então, de fato, não dá para o Brasil perseguir uma inflação de 3% ou de 2%, a inflação é adequada a permitir uma certa mudança de preços relativos, ela acaba sendo um pouco mais alta. O meu ponto só é que eu não acho que exatamente nesse momento a gente esteja com mais tanta folga ou que o movimento do Banco Central, o último movimento de alta de juros, seja uma negativa disso. É uma questão de medida, até onde a gente pode ir e a inflação está nos 6%, eu não acho que tem que reduzir para 2% ou 3%, mas é desejável que caia um pouco. Quanto à agenda, eu vejo uma perspectiva de agenda que é politicamente difícil, tanto para governo quanto para a oposição, mas que seria desejável, que é a seguinte, melhorar as questões de gasto corrente, ou seja, gasto do Estado que não é investimento, estamos falando de como aumentar o crescimento estrutural ou potencial da economia brasileira, mas que também não afetem o resultado e o gasto do governo na sustentação da atividade econômica imediatamente, porque o Brasil está crescendo pouco neste ano, provavelmente vai começar ano que vem também crescendo pouco. Então, aí, eu acho que poderia haver uma agenda olhando gastos que vão ocorrer no futuro, que ainda não vão impactar a demanda hoje, mas que permitiriam a gente construir mais confiança, mais entusiasmo no setor empresarial. Por exemplo, rever a questão de pensões. O Brasil tem uma distorção no pagamento de pensões, que não é o INSS, são pensões para filhas de militares, vários tipos de pensões, pensões por morte, que projetam um grande gasto no futuro, a gente poderia rever isso para evitar distorções que hoje existem, sem necessariamente estar arrochando demais o gasto já no início do ano que vem, quando a gente tem uma economia mais fraca. Vamos a outra pergunta enviada pelo portal brasileiras.org, selecionada pelo Dima Soudi. O Pedro Maia, de Belém, ele quer saber se é possível aumentar o salário mínimo sem aumentar a inflação? Não. Na verdade, é essa que não. Você tem, de novo, que nem o Dima colocou, é verdade, o custo da classe média, por conta de como é construído o índice, o salário mínimo. Aí que está. O governo entrou num processo de valorização do salário mínimo. O que a gente está fazendo aqui no Brasil é tentando construir, é reparar essa justiça social. No fundo é isso, porque está indo acima da produtividade. Mas, de novo, a produtividade vem para o investimento, o investimento vem com confiança. Para você melhorar a produtividade, você tem duas formas. Ou você investe, ou você mexe no salário real. Se a gente não fizer o investimento, isso daí não tiver espaço, você vai ter uma diminuição do rendimento pela inflação. Não é isso. Bom, infelizmente, o programa Brasileiros.org... Não, mas eu queria... Não, o problema é o tempo. Eu queria concordar, discordar disso, acho que a questão do salário é fundamental. Foi uma política crucial junto, não só a Bolsa Família, mas foi parte fundamental da questão social e não necessariamente é uma relação direta entre aumento salarial com aumento de inflação. E isso precisa ser muito melhor discutido. E a questão é que no estágio atual de desenvolvimento não dá mais para ganhar produtividade reduzindo o salário. Exato, é isso que eu concordo. Eu concordo. Bom, o programa Brasileiros.org sobre os desafios do governo para a economia termina por aqui. Agradeço muito a participação do economista-chefe da Gradual Investimentos, o André Perfeito, do professor da Unicamp, especialista em economia monetária e fiscal, Francisco Lupreato, e do sócio-diretor da Mar Investimentos, Damian Fiocca. E também a colaboração do jornalista Dima Souto e de você, que nos acompanhou em mais dessa edição. Lembre-se, você pode continuar colaborando, enviando sugestões, textos e vídeos para o portal brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Até lá.